A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvat, informou hoje no programa Bom Dia, Ministro, que o governo continua o trabalho de auxiliar a gestão dos novos prefeitos. Ela informou nesta sexta-feira que vai estar em Alagoas para um encontro com os gestores municipais, nesta sexta-feira em Alagoas. Segundo a ministra, a ideia é auxiliar os prefeitos em relação à execução dos programas federais e apresentar oportunidades de financiamento para os projetos locais. Nós vamos estar realizando amanhã o nosso 19º Encontro Estadual de Prefeitos. Nós já percorremos a grande maioria dos estados brasileiros e amanhã estaremos, eu, a ministra Miriam Belchior, do Planejamento, coordenadora das obras do PAC. Então nós vamos estar aí e levando junto conosco equipes de 12 ministérios para atender os prefeitos de todo o estado de Alagoas, viabilizar ampliação de recursos, de convênios, esclarecer, resolver dúvidas, fazer as coisas andarem.